E hoje a gente vai falar de emagrecimento, mas de, enfim, estruturas, protocolos que podem nos ajudar nessa questão. E a aromaterapia que tem sido tão dita, discutida, também pode nos ajudar nessa hora. Então a gente vai conversar com ela, que é nutricionista e aromaterapeuta, doutora Sabina Donadelli. Bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, prazer te receber. Obrigada, uma delícia estar aqui. E é muito legal a oportunidade de unir essas especialidades na sua formação. A questão da nutrição, que a gente sabe que é extremamente importante, mas usando a aromaterapia. Os resultados são sempre satisfatórios, né? São satisfatórios. Quando eu me formei em nutrição, eu sempre ficava inquieta, né? Grosso modo, todo mundo sabe que precisa comer pra emagrecer. Sem dúvida. Mas as pessoas não comem, né? A gente fica chateada, tem as questões de casa, trabalho, pressão, e aí a gente alivia no doce, no carboidrato, no pãozinho. E a aromaterapia, então, é uma maneira sutil, que eu chamo de comer a sopa pela borda. Então, a gente cuida do que está no entorno do paciente pra que ele consiga seguir o plano alimentar. Muito bom. Vamos começar, então, falando de limão siciliano. A gente tem lavanda e limão siciliano. Qual que você quiser falar primeiro, que eles estão juntinhos aqui? Todos os cítricos têm estudos consistentes do potencial deles no emagrecimento. Então, tem uma outra coisa muito importante sobre a aromaterapia, que é o seguinte, a aromaterapia não é para quê? É para quem? Certo. Então, a gente tem o limão, a gente tem a toranja, a gente tem a bergamota. E todos os cítricos são muito interessantes, são os que mais têm estudo nas terapias de emagrecimento. Ele dá aquela sensação, assim, a pessoa tem um ímpeto ali de comer alguma coisa, ele dá uma segurada nesse sentido? Os estudos mais consistentes, eles mostram que a gente pode, por exemplo, cheirar o óleo direto do vidro por 30 segundos antes das principais refeições. Olha que legal. Então, não precisa pingar, não precisa usar aromatizador, né? E só cheirar. Ou, uma outra alternativa interessante para a pessoa que é compulsiva, seria usar o difusor pessoal. Ah, tipo num colarzinho. Isso, exato. Eu vou deixar um tempinho só para mandarem mensagem para a gente, que a Glaucia já me avisou que está cheio de mensagem no nosso Instagram. E já vou mostrar esse de perto para os meninos enquanto você abre. Vou lá e já volto. Tá. Já venho, já venho. Vamos mostrar, então, como a gente pode usar, doutora, essa peça aqui, ó, que eu achei muito interessante. Vou mostrar bem pertinho aqui para os meninos. A gente pode colocar as gotinhas aqui. Isso. Uma gota é suficiente e a pessoa vai usar durante o dia. Por exemplo, a pessoa que é ansiosa pode experimentar um óleo de lavanda. O ideal é sempre conversar com o aromaterapeuta para ter um direcionamento, né, de qual óleo. Como eu falei, aromaterapia não é para quê, é para quem. Mas fica penduradinho. Mas fica penduradinho e você cheira o óleo. Muito bacana. Outras formas. Outra forma. Aqui, ó, a gente tem uma sinergia, uma mistura de vários óleos. Então, geralmente, a gente coloca uma raiz, coloca uma flor, coloca um cítrico, que é um veículo para o óleo. E, por exemplo, TPM, menopausa, calorão, irritação, etc. A gente pode usar a mistura daí dos óleos no aromatizador pessoal também. A pessoa pode fazer essa mistura, essa união em casa ou normalmente o profissional é quem prepara? O mais interessante é conversar com alguém que entenda um pouco como cada óleo funciona, até para você não jogar óleo fora. Sem dúvida, porque a gente sabe que tem um custo, né, os verdadeiros, eles acabam tendo um custo maior. O óleo é caro e ele tem um custo para o planeta também. Sim, então a produção do óleo demanda água, demanda terra, né, então tudo... Embora os óleos, olha como é que a gente tem sorte, os óleos cítricos, o Brasil é um grande produtor de cítrico e os óleos cítricos, para nós, tem um preço um pouco mais acessível. É, então assim, para quem tem ansiedade e até para uma compulsão alimentar, a indicação são esses cítricos. Compulsão alimentar, a gente trabalha principalmente com os cítricos e com as mentas. Tá. Então, o óleo de hortelã, o chá de hortelã, então se a pessoa quer começar hoje e não tem o óleo, pode usar um chá de hortelã, um escaldapé com hortelã. Olha que bacana. Também é muito bacana. Isso antes da refeição ou criar já uma rotina? Criar uma rotina. Criar uma rotina. Então, pode ser uma vez por semana eu faço escaldapé com hortelã. Hortelã. Isso, é uma possibilidade. Pimentinha? A pimenta é um termogênico, o óleo essencial de pimenta também pode funcionar em creme para massagem. Ah, que... Olha, não sabia, tinha a menor ideia. Com gotinhas no creme que a gente pode usar? 30 gramas de creme. Quanto mais neutro, sem perfume, mais natural, melhor. Certo. Uma gota em 30 gramas de creme, leva para o massagista e pede para ele usar ou faz você mesmo uma massagem depois do banho, né? Atrás do joelho, nas pernas, debaixo do braço, que a gente tem gânglios. Então, toda parte, os locais da drenagem linfática, a gente pode fazer uma massagem. E melhora essa condição até da circulação. Melhora a circulação. O emagrecimento, ele tem desdobramentos. Então, a pessoa não emagrece porque ela está intoxicada, não emagrece porque ela está dormindo mal, com depressão. Então, algumas condições acabam interferindo no emagrecimento. Tem perguntinha do público, né, Glaucia? Aproveitem e mandem para a gente ao vivo, arroba você bonita TV. Olha lá quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Silvia. Que foto bonita. Um beijo para você, viu? Tenho 56 anos e estou na menopausa há 4 anos. Qual óleo posso usar para emagrecer e não ter compulsão por doce? A Silvia ainda cita ali a questão do doce. Já, já a gente responde. De volta com o nosso Você Bonita. Hoje recebendo a nutricionista e aromaterapeuta Sabina Donadelli. E está aqui junto com a gente, respondendo as perguntinhas. Porque tem várias, a diretora já me disse. Estamos falando da aromaterapia na questão do emagrecimento. Unindo as duas especialidades aqui da doutora. Vamos colocar na tela, então, a perguntinha que a gente deixou antes do intervalo? Olha lá. Ela estava me falando de pergunta importantíssima da Silvia. Ela disse que ela tem 56 anos, está na menopausa há 4 e ela pergunta qual óleo ela pode usar para emagrecer e não ter compulsão por doce. O doce pega, né, Sabina? Pois é. Eu recomendaria o limão. Tá. Porque o limão tem uma atuação. Primeiro, cheirando direto do vidro, ela vai se beneficiar na questão da compulsão. Certo. Ela pode fazer uma massagem na sola do pé, antes de dormir. Uma delícia. Coloca uma gotinha do óleo de limão, faz uma massagenzinha no pé, isso vai melhorar o sono. Ai, que legal. Dormindo bem, acorda bem. Então, todos esses hormônios, quando a gente fala em alimentação, saúde, é tudo muito complicado. É muita coisa misturada. Mas a solução é simples. A natureza é maravilhosa nesse aspecto, porque a solução é simples. Então, uma massagem com limão vai melhorar toda a parte de hormônios, melhorando o hormônio, melhora o sono, melhora a ansiedade, melhora a compulsão, porque tá tudo amarrado dentro da gente. E é fácil, né? É simples mesmo. É simples. A solução é simples e é acessível, embora tudo que tá por trás, aparentemente, é muito complicado. Tem mais perguntinhas. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Alu. Um beijo. Tem algum óleo pra gordura localizada na barriga? Será que a pimentinha ali, massageando, ajudando? É uma boa alternativa. A pimentinha, o óleo essencial de pimenta, é um óleo já não tão comum quanto o óleo dos cítricos. Mas sim, uma gotinha. Não só a pimenta, tá? O próprio limão também é interessante pra massagem, pra gordura localizada. A mesma proporção que você ensinou no creme? Pode colocar umas três gotas em 30 gramas de creme pra fazer a massagem com o óleo de limão. Pimenta um pouquinho menos, né? É, pimenta um pouquinho, uma gota é suficiente. Tá. E aí, sabe o que eu ia te perguntar? Eu acho que a gente pode até propor uma pauta aqui com a Sabina, gente, na próxima, porque o pessoal tá gostando muito, o Glaucio já me sinalizou. Falar da questão da alimentação, das recomendações, quando a gente une a aromaterapia. Porque quando vem algumas perguntas como essa, né, Sabina? Da gordura localizada e tal, são específicas que também tem a parte alimentar envolvida. Já dá vontade de falar da parte de alimentação também. Vamos fazer essa pauta, gente. Nós vamos juntar aqui sugestões, então, da Sabina, com os pratos e unir a aromaterapia. Pronto, já temos tempo pra próxima pauta. Vamos pra próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Simone. Um beijo. Estou com falhas de memória devido a pré-menopausa. Qual óleo você me indica? Olha, isso é importante. Alecrim. É, eu já tava aqui. Alecrim. É muito bom o alecrim, né? A gente precisa entender da onde vem a questão da memória, da onde vem, por exemplo, sintoma de depressão. Depressão também tem a ver com óleo de bergamota, de toranja. Todos os cítricos trabalham muito a questão do humor. Mas o alecrim é um dos mais indicados pros sintomas de memória. Tá, e pra dar aquela alegria também. Também, alecrim, alegria, né? É, não esquece. Alecrim sempre. Tem mais perguntinha. Obrigada, Karina. Um beijo. Tem algum óleo essencial pra dormir melhor? Estou na pré-menopausa e o sono foi embora. Limão é muito interessante no sono. E o alecrim é interessante. Tem pessoas, por isso que a gente fala que é para quem e não para quê. Tem pessoas que ficam mais eufóricas com a lavanda. Mas, de uma maneira geral, uma gotinha de lavanda pode ser, ou na sola do pé, mais interessante ainda é uma gota em 30 gramas de creme pra fazer uma massagem, por exemplo, no peito. Fica aquela coisa super confortável. E essa automassagem, ela tem um quê? De amor próprio também, de autocuidado. Então, de um silenciar que pode ter um impacto muito positivo no sono também. Você indica colocar um difusor no quarto, pensando nessa questão aí do sono? Eu indico o difusor sempre com muito cuidado. Como o óleo, ele é realmente uma coisa cara pro planeta, porque pra fazer um vidrinho de óleo são milhares de quilos de planta. Mas sim, por exemplo, eu indico o difusor muito pra questões respiratórias, mas no sono pode ajudar também. Deixar ali, né, do ladinho da cama. Isso, não precisa ser muito tempo, pode colocar uma gota no difusor, deixar ali por 30 minutos antes de dormir e depois desliga. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Mari. Um beijo. Estou com 63 anos e preciso emagrecer porque sou diabética, mas não consigo. Sou muito ansiosa. Qual é o óleo, então, é melhor? Pra mim. Aí, mais uma questão que envolve também a parte alimentar, né, e ainda tem diagnóstico. Óleo de canela é um dos mais indicados pra quem tem diabetes. Mas, de uma maneira geral, todos os cítricos, a lima da pérsia, que é o amor da minha vida também, junto com a toranja, são indicados pra todo tipo de compulsão. Olha que bom. E também... Alimentar. Ou colocar ali a gotinha pra... Já direto, né? O melhor é cheirar direto do vidro, três vezes por dia. Tem que marcar o tempo, porque 30 segundos parece que é pouco tempo, mas não passa. Quando você tá segurando o vidrinho, o tempo não passa. Tá. E aí você pega um timer, né, do celular ou no relógio e marca o tempo, 30 segundos, aproximadamente, 10 minutos antes da refeição. Muito legal. Em silêncio. É. Só cheirando o óleo e se conectando. Momento que a gente desliga, é. É isso. É até uma meditação, de certa forma. Sim, né? Um exercício de amor próprio. Tem mais perguntinha da Tempo. Olha lá. Obrigada, Vânia. Um beijo. Tem algum óleo pra diminuir as dores de artrose? Nossa, dor de artrose. Você sabe que não tá me ocorrendo nada? Alguma coisa ligada, né, articulação, ou que tenha... O alecrim é um aquecedor, ele pode ajudar. A própria pimenta pode ter um impacto também como aquecedor. A gente precisa entender melhor essa artrose. E a dor especificamente. E a dor especificamente. A alecrim é muito bom pra dor e hortelã também. Pra dor, no geral. O jasmin é muito interessante pra dor. Essas dores mais potentes, né? O jasmin é muito bom. Dá tempo de mais uma, certo? Olha lá. Estamos no finalzinho, mas dá tempo. Bom, boa, hein, Sabina? Maribel, obrigada. Um beijo. Qual o óleo indica pra dores na perna? Então, talvez seja parecido. Toda massagem, né? Sempre a origem da dor é importante. Então, o óleo precisa ser usado com cuidado. Pessoas que têm condições cardíacas têm que tomar um certo cuidado. Perguntar à pessoa que vende o óleo se informar antes de comprar. Mas, por exemplo, o jasmin é um óleo muito interessante pra dor. Alecrim, hortelã, são óleos bons, né? Nessa quantidade de uma gota em 30 ml de creme, 30 gramas de creme pra você massagear, dificilmente vai fazer mal pro coração ou pra qualquer outra, interferir em outra condição e pode dar um alívio. E tem o vetiver que é muito bom pras pernas também, pra circulação. Que são aí, né, as gotinhas seguras. É importante a gente ter essa preocupação, né, Sabina? Por isso que ela citou que o ideal é consultar um profissional, né, pra ser muito bem indicado, pra ter o resultado que a gente tá esperando e, claro, né, pra ter toda a segurança. Eu vou te agradecer. Pode falar. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar pra mim, arroba Sabina Donadelli no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em responder. É isso, arroba Sabina Donadelli. Lá a gente marcou no nosso Instagram. Obrigada, viu? Prazer. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho